Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta. Era o primeiro Salles 4 aqui, jogando com nossa querida França. Vamos fazer algumas pazes aqui? Vamos ser primeiro War Reparation, Transitate Power e Existos Clássicos. É isso, tchau. Outra prestígio aqui, né? É, definitivamente falta. Ok, ok, ok. Ok, Salzburg, foi sua vez, perfeito. Vamos agora com... Fazer paz com quem? Preciso fazer paz com você e com você. Isso aqui está demorando muito. Por que demora tanto? Acho que nós estamos indo para a New York. Peraí que eu já vou ver isso aqui. Uma revolta inferna. Não, não aqui. Não. Aqui não. Tudo menos ali. Ah! Não! Por que raio de motivo você não está indo ali? Alguém me explica por quê? Você está indo agora? Não, não está. Assim. Era para você ir lá cuidar. Calma, não. Fala sério. Ainda quando essas coisas não funcionam direito. Tá, eu vou usar esse exército aqui mesmo para cuidar daquilo lá. Sim, absolutismo, parcularistas naquele lugar, mas quatro de unrest. Ou trade autônome change. Onde? Aqui no meio. Ok, lidarei com esses caras. Você está indo para onde? Não faça isso não. Não vai para lugar nenhum não. Perfeito. Só cuidar daquilo ali primeiro. Você pode vir para cá por enquanto. Ah! Uma das coisas que eu esqueci de fazer aqui é fabricar claims em ultimate. Preciso desse cara aqui. Perfeito. Seria interessante... Voltar com quem? Com girl? Não. Espera. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui que eu coloquei automático de novo. Eu quero tirar... Outraged? Não. Outraged? Não. Threatment? Não. Subjects. Subjects. Pronto. Você por enquanto. Vou botar aquele cara ali por enquanto. Knights está rolando conflitos. Como é que está aquilo aqui? Eu cuidei disso aqui. Falta Siege. Perfeito. Thank you. Você vai para cá. Maravilhoso. Você por favor venha cuidar... Desses caras aqui. Vai demorar uma eternidade para você chegar ali. Mas eles... Olha eles. Cara, olha a Great Order aqui com 8k de exército. Não. Ele não está com 8k de exército. Ele está com 6k. O que? Não. Ele está com 5k. E a Polônia com 3k. Cavalarinhas. É isso. Ei você, Bavária. Precisa fazer essa paz aí. Fala sério. What the fuck? Cuidei disso aqui primeiro. Vai. É Influenza. Um de reputação diplomática. Ou um de reputação diplomática. É isso aqui. Anexation Coast. Anexation Coast. Uou. Arrebentou meus desertos. Uau. Credo. Ok. Separatists e Separatists. É isso. Thank you. Agora venha lidar com isso aqui, por favor. Credo. Aquele cara ali me arrebentou. Ahn. Segundo aqui, por favor. Thank you. Consegui vir pra cá? Só com um barquinho, né? Ok. Por favor. Perfeito. Ok. Onde foi os outros reputados? Lence. Ok. Aqueles caras lá depois eu dou um jeito neles. Como é que tá meu rest? Vamos olhar de novo. Três pontos. Muitos. Isso aqui ainda falta algum tempo. Whatever. As sucessões ali nenhuma me interessa. Finalmente essa fucking siege aqui acabou. Deixa eu fazer paz com esse cara. The release, etc, etc. Grana. O rap é isso. É isso e é isso. Tchau. Agora qual o problema? Eu tenho... Na soul. Tá. Que... What? What? Isso é católico? What? Onde foi sua capital? Você é católico? Ok, então. Thank you. Boa. Melhor. Melhor que isso. Só dois disso. Perfeito. Agora falta só você pra tirar... Não. Falta o Usburg. É o Usburg. Você quer sair da guerra, por favor? Ainda não, né? Good God. Será que você tá em guerra e você tá levando siege aqui, certo? E... Falta 29%. Fala sério. Ei, você, Bavaria. Bavaria meio que já se entrega aqui no Force Religious e tudo mais. Retornar cores. Posso retornar isso aqui pra Palatinei? Não seria ruim. E basicamente é isso. Basicamente é isso. Talvez eu não lhe tratados com a Alcea. Não seria uma má ideia. Bom, vocês já não são aliados mais. Warrap, grana, talvez. Aliás, não vou tirar sua grana, não. Com... Eu vou torcer pra que esses caras da Bavaria não voltem a ser reformados, tá? Eu acho que vai voltar, tá? Mas, enfim, eles, olha eles. É isso. Os caras aqui não sou eu que tô fazendo guerra com ele, não. Não, ok. Vamos lá de novo. 0.27? What? 8! Eu acabei de ter somado 15 caras e não heréticos mais? Como assim? How? Trier. Come on, man. Não me faça ter que declarar guerra em você. Lead. Akin. Akin não vai ser um problema. Aí tem o Brabant e tem o você. Tá, ok. Whatever. Esses caras tão chegando ali, perfeito. Eu preciso de mais exércitos, talvez, na beira. Eu não tinha um exército por aqui. Cadê? Você. Ok. Você venha... Você venha pra cá. Enquanto. Quanto é de prestígio ou um de estabilidade? Um de estabilidade, com certeza. Mas eu gostaria de até dar um boost na instabilidade. Ok. Ok. Eu vou pagar. Vamos pra três instabilidades, simplesmente, pra diminuir a sombra. Maravilhoso, ok. Mais conversões, por favor. Mais uma. Maravilhoso. Você não vai transferir mais straight power pra mim? Perfeito. Eu posso declarar guerra em você, Brabant? Será que eu posso? Eu posso. Loquei port. Eu posso... Dar em força religião? Será que eu posso dar em força religião se declarar guerra nesse cara? Dessa forma? Ah. Será? Mano, barcos. Por que eu não vou pegar esses caras aqui? Você venha pra cá. Pra lidar com esse cara aqui. E com esse cara aqui eu vou lidar com a Inglaterra. Oh, não! Pera. Eu tinha mais algum... Não. Esse cara aqui eu ainda não... Consegui lidar com aquele rebelde. Deixa eu ver se não tem mais algum rebelde perdido aqui, galera. Porque às vezes acontece. Na verdade, tem. Qual província é essa? In there, whatever. Ah, lá em cima. Ok. Aí a gente faz aquilo lá. O que é isso? Royal Magical Great Yord. É nóis, Great Yord. Vamos junto, meu querido. Cadê meus barcos? Cadê? Eu deixaram os caras lá. Perfeito. Você venha pra cá. Na verdade, venha pra cá. Ok. Vamos declarar essa guerra aqui contra a Inglaterra. A Boêmia vai vir? Sério? Ok. Não tem problema. Maravilhoso, na verdade. Pior que a Inglaterra, ela é católica, né? Dá uma certa dó de declarar essa guerra. Mas, enfim. Eu preciso... Eu preciso... Iris variris. Eu quero pegar como objetivo, talvez, esse lugar aqui. Chester. Tanto faz, é sexo, que seja. Ok. Só vem. Declarece essa guerra aqui. Um tique. Perfeito. Você vem pra cá, depois vem pra cá. E você vem direto pra Praha. E você vem pra cá. Você vem aqui? Não. Eu preciso desbloquear esse lugar aqui. Pra fazer minhas sigas mais rápido. Meus navios estão encontrando navios ingleses pela frente. E arrebentando navios ingleses pela frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ainda é de fazer isso. Depois isso. Ok. E esses dez caras aqui. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Perfeito. Ok. Vou fazer um carpet siege aqui. Acho que eu parei o movimento daquele caralho sem querer. Hey, come on. Esse cara travar o movimento ali. Perfeito. Agora sim. Um awful territory de Osaka. Hey. What? Você engoliu um de novo? Fala sério. E eu posso declarar... Oh, God, eu estou te garantindo. Por que que você... Eu não sei. O que é isso? Dei de absolutismo, um monte de coisa ruim. Autonomia num monte de lugar. Ok. Autonomia num monte de lugar. Não faz. Autonomia num monte de lugar. Como você não quis... Não! Não, 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 não. Não, não. Não, não. Isso aqui é bem ruim. Filho da mãe. Consigo sair daqui? Ok, consigo. Não fui muito, mas consigo. Filho da mãe. Ah! Pegou meu cara. A interface mentiu pra mim. Tá valendo. Deixa eu desativar isso aqui. Fazer isso aqui. Vamos pra cá. Vamos pra cá. E esses caras aqui. Perfeito. Ok. Maravilhindo, galera. Why? Como que esse cara não aceita? Qual o problema? Por que menos mil? Ah, porque você retornou ao território recentemente. Por que que esse cara tá agressivo assim, né? Fala sério. Na hora que eu finalmente tô controlando isso aqui, os caras vão lá e fazem isso. Sete elétricos aí. E aí? Ela tá indo longe. Fui insultado aqui. E aí? Também. Gold Coast. Pelo menos eu tô com o exército aqui perto. Tudo bem que o exército tá completamente destruído. Mas a gente vai dar um jeito. Que isso? É isso. É isso. Ok. Tem tudo. Ahm. Deixa eu lidar com a rebelião desse cara aqui. Pra só depois fazer o Carpet Session. Ok, ok. Eles iam pra cá. Pra cá, pra cá. Pra se desacontecerem. Tá ótimo. Aqui eu já fui pra capital dele direto. Eu espero... Que esses caras façam Cid. Aparentemente eles não tão afim. Meu Deus do céu. O bando de inúteis. Vocês escutaram isso, galera? Sério. São... 1h40 da manhã. Tá? 1h40 da manhã. Meu Deus. Esses caras aqui tão... Demorou não fazer o replenishment. 18.7 vai pra... 21. É. Mais ou menos. Aparentemente a capital já foi. Do boêmia. Finalmente os inúteis chegaram aqui pra fazer esse... Isso aqui é o nome de carne também. Vamos pra cá. Ah... De você, Roland. Eu não quero nada, na verdade. Me dê o reparente. 188 power. Isso aqui tá mais do que eu quero pra mim. Tá bem mais do que eu quero, hein. Formar prestígio, talvez? Maybe. Isso aqui com a Rússia. Sério que você não quer se entregar? Sério. É. Vamos fazer isso, então. Fazer essa última seed aqui. Provavelmente ele se entrega. Ele já vai cair. Reunir todos esses exércitos aqui. Aqui em cima. Estão fazendo zoeira ali, né? Porque eu esqueci do carpet-seijo. Ok. One. Perfeito. Descrito com sucesso. Vamos pro carpet-seijo. Também carpet-seijo. Lembrando que... Da Inglaterra eu vou precisar... De todos os lugares possíveis. Eu tenho concílio aqui. Concílio da Plata, concílio de Colômbia. Ok. Me deu seis pontos. Essa região aqui ainda. Concílio do Brasil. Tem? Concílio do Brasil. Tem também. Perfeito. Mais dezesseis. Perfeito. E daí eu vou vir aqui. E pegar as coisas com o menor War Score possível. Para que ninguém fique bravo comigo. Perfeito. Isso aqui vai me dar uma tonelada de expansão agressiva. Mas nem tanto assim, tá? Poderia ser bem pior. E aí vocês? Poderiam lidar com aqueles caras ali? Não seria uma ideia, tá? Se vocês puderem, fique à vontade. Que é isso? Puneando a Polônia, subiu. Perfeito. Ok, ok, ok. Não posso investir. Mas nem estou afim também. Vou investir por enquanto. Que é isso? Absolutismo e particularistas vão em Torain. Torain. Onde é? Torain aqui. Perfeito. Quanto absolutismo eu tenho? Sabe que eu já estou no máximo? É. Praticamente estou no máximo. Não estou no máximo simplesmente por causa da minha legitimidade. Eu vou... Até 43 por 10 anos subir aquilo ali. Pode ser. Aumentar a autonomia por 10 anos. Não é a coisa mais esperta do mundo que eu já fiz. Mas está ok. E aí você? Você ainda não se entrega? What the fuck? Você tem esse exército aqui? Aquele enorme exército ali está me parando. É isso? O Brasil perdeu a ideia de influência, ok? Perfeito. E aí? E agora? Você se entrega? Ainda não. Por quê? Aliados na guerra. Militar strength. É de fato. O seu militar strength. Vamos comparar. Vamos comparar. Roland nesse momento tem 6k. De infantaria. 3k de cavalaria. E 2k. De artilharia. Tem 11k. Contra. O que? 450. 150 mais 150 mais 150 contra 600k de exército. É. Ok. Justo. Faz sentido. Roland. Realmente faz sentido. Vamos falar um general aqui. Perfeito. Péssimo general, credo. 96 de army tradition. Como? Como eu tenho tanto army tradition? Não precisa que você caia. Vamos pra cá. Cara, a Suécia tá aqui. Mais influência papal. Perfeito. Você... Eu tenho guerra com... Ah, falta Boêmia. Hey Boêmia. How you doing, bro? Ah... Lembra que eu pedi pra... Fazer for... What? What? Custa tão caro porque eu não declarei guerra diretamente nela? Será que é isso? Pior que eu acho que é isso. Esse lugar aqui ele tá me custando 3. Na verdade ele deveria custar 7. É. Ele dobra o war score necessário. Oh, good God. Que péssimo. Que péssimo. Tudo bem. Transfer trade power. Grana. War reparations. Isso dos clãs aqui. Ainda não? Ok. A gente vai lidar com esses exércitos ali então. E você. Vem pra cá. É isso. Mais conversões. Os caras tão fazendo aquela zoeira ali. Dá pra cair, por favor. Deixa eu ir cuidar. Os caras deveriam mover. The League of Leonis. Uau. Tem que ter um K lá. Tem que ter um K aqui em Leonis. Tem algum exército perto? Tem. Ou seja. Vamos lá pra Leonis. E daí eu vou clicar aqui. Vai dar pra cuidar dos particularistas aqui. Turututu. Come on. Cuidado daquilo ali. Ela rebeliou. Mas é isso aqui. Eu tirei ele. Tirei, né? Isso aqui fez core. Fez. Perfeito. Come on, guys. Grana. É nóis. Mano. Cheguei em Leonis. Thank you. Thank you. Eles ficaram como defensores. Como atacantes, né? Perfeito. Deixa eu terminar essa guerra aqui também. Eu também não quero nada daqui. Eu poderia fazer esse Release Nations, mas sinceramente nem acho vale a pena. O Rap. Não, é isso aqui. Concer o treino, Paulo. Deixei dos clientes a mim. É isso. Tchau. Thank you. Eu quero dar. Sempre que você precisar, tamo aí. Inglaterra ainda não se entrega. O Exército da Bohemia tá correndo. Pra Nish. Vou tentar interceptar ele. Vou tentar interceptar. Comando. Ok. Interceptei. É nóis. Ainda fiquei como defensivo aqui. E mesmo assim não vai ser esse Tech Wipe. Uau. Parabéns. Agora vai. Agora provavelmente vai. Que isso? Nobres, whatever. Cinco de absolutismo ou... Uau. Isso aqui é terrível. Isso aqui é muita rebelião. Não. É... Depois eu clico. Oh God. Alguém cuida daquilo ali, por favor. Thank you. E aí, Bohemia? How you doing? Ah, agora você resolveu. Agora é melhor. Você achou que é melhor... De fato. Não resistir. Obrigado, Bohemia. É nóis. Passar bem. Até ainda falta esse pedaço aqui. Fala sério. Essa batalha aqui acontecendo. Batei a R aí. Paz. Por quê? Tem batalhas acontecendo ainda. Onde? Onde? Fala sério. Não quero perder aquele sentido de absolutismo ali pra terminar a minha guerra. Vai ser importante. Mano. Daí vi, a gente tá fazendo zoeira. Ah... Deixa eu tirar esses caras daqui. Você vem a... Pra cá. Maybe. Talvez eu queira declarar guerra. Ah, God. Não consigo declarar guerra em você. Ainda. Consigo continuar convertendo isso aqui. Daqui a pouco eu vou lidar com aquilo ali. Você já consegue fabricar claim? Consigo. Perfeito. Deixa eu voltar esse cara de Utrecht. Aqui também eu quero fabricar um claim. Porque eu vou declarar guerra nesse cara. É nada disso aqui me interessa exatamente. Essa província é um pouquinho melhor. Se eu resolver pegar essa província que tá ótimo. Perfeito. Ah... Preciso clicar ali. Caltuar. Não. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre foi muito mais que um prazer ter vocês comigo. Meu nome é Waka. Aquele abraço. E até mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.